Isso aí é uma coisa que você não vai ter, assim, tão evidente, né? Tanto que aí surgiu, como se diz assim, a necessidade à mãe da invenção, já nos anos 50, já desde os anos 30, se vinha tentando fazer alguma coisa em relação ao contrabaixo. Mas daí lá pra 51, tal de Leo Fender desenvolve um instrumento chamado Precision, o Precision Bass. E depois, 90 anos depois, ele inventa o Jazz Bass. E daí você começa a ter um instrumento elétrico pra fazer frente a uma guitarra que já é eletrificada, aos vocais que estavam eletrificados e microfonados, né? E daí você começa a ter esses padrões. Então eu acho, puta, é assim, é fascinante esse lado também, né? Sim. Quando eu montei o estúdio, eu já vivia nos estúdios gravando, o pessoal me chamando pra gravar contrabaixo, ou fazer vocais, corais, arranjos, vocais, né? E eu sempre ficava do lado dos técnicos ali. O que você tá fazendo? Como é que você faz isso? Como é que você capta isso? Então a curiosidade também é uma fonte de aprendizado, né? Sim. Hoje, com essa mesma curiosidade, você vai no YouTube, pega tutorial de tudo, e daí no fim você tá tocando lá um instrumento exótico. Por quê? Porque simplesmente você teve a curiosidade de ir atrás, buscar o instrumento, ver quem toca bem, quem pode te ensinar aquilo ali. E claro, se puder ter um professor melhor ainda, né? Verdade. Vai tirar ali em tempo real as dúvidas, né? Tchau. Tchau. O que é isso?